Os ânimos dos participantes do BBB ficaram exaltados no início da tarde de hoje, depois que Bruna Grifal se irritou com Ricardo Alface. Durante a briga entre a atriz e o participante, que deu início a uma confusão generalizada, Alface acusou Bruna de ser mal educada e de crescer pra cima de todo mundo. Enquanto discutiam, Bruna teria acidentalmente dado um tapa no rosto de Amanda ao gesticular. Em consequência disso, Fred Nicasio acusou Bruna de agressão contra Amanda.